A nossa equipe de reportagem foi chamada aqui no residencial Novo Tempo, na cidade de Timor, no Maranhão. É que um incêndio aconteceu aqui dentro dessa residência. De acordo com informações da proprietária da moradora, esse incêndio foi criminoso, de forma propostal. Inclusive, a pessoa que foi a autora desse incêndio já foi até presa e se encontra já em poder da Polícia Civil. Agora, o que ela vai relatar pra gente agora, de acordo com as informações dela, é que isso teria acontecido exatamente porque uma amiga dela, alguns dias atrás, teve a casa arrombada e objetos de valor foram levados por alguns assaltantes. E o que que acontece? Algumas pessoas acreditando, então, que a moradora dessa residência poderia ter ajudado esta amiga a localizar os autores desse arrombamento e assim, combinando com a prisão de alguns deles. A gente vai conversar agora aqui com a moradora pra saber de como tudo isso aconteceu. Foi devido a eles terem roubado a casa dela. A gente tinha entregado eles, tudinho. Aí eles disseram que ia matar eu, ia matar a dona da casa. Aí eles cortaram tudo, como vocês podem ver, cortaram todas as coisas. Queimaram tudo, queimaram o meu imóvel. A família dele, o irmão dele, tá me ameaçando de morte. Ontem mesmo, quando eu ia subindo pro posto, o irmão dele puxou uma lapa de faca pra me agredir. Então quer dizer, então, que você foi agredida fisicamente? Fisicamente. Tá, aqui tem marcas dele que foi preso. Aqui no meu pescoço tá todo dolorido. O nome do indivíduo que tá preso é Hermeson, conhecido como Bogoió, vulgo Bogoió, vulgo tripinha. Ele, então, que foi o autor do incêndio aqui na sua casa. Quem participou com ele, então? Ele e os amigos dele. Duas garotas daqui do Novo Tempo. Uma chamada nega e a outra é a menina ali da outra rua, que eu não sei o nome dela direito. Assim, o nome dela. E essas pessoas estavam sob efeito de drogas? Estavam, todos efeitos de drogas. De rupinol, de maconha. São pessoas que já vêm atuando no mundo do crime? Sim. Você acredita que você ainda esteja sobre a ameaça ainda? A qualquer momento eles ainda podem fazer alguma coisa? Eu acredito que sim. Eu acredito. Por isso que estamos aqui pedindo providência. Eu, ela, eu quero que me ajude e ajude ela. Eu quero que esse caso seja solucionado o quanto mais rápido possível. Porque enquanto esses bandidos estiverem presos, porque não foi só um não, foram vários. Foram vários e a gente quer uma providência. E por muito pouco, o prejuízo material não acabou sendo maior, porque com o auxílio dos vizinhos aqui próximo à residência, precisaram arrombar aqui a porta para que pudesse entrar e assim conter as chamas. E é claro que pelo menos uma pessoa autora aqui desse incêndio já se encontra presa já em poder da polícia e as outras pessoas devem ser localizadas e assim também devem ser presas. Com imagens de Cipriano Alves, Chico Filho, na Mira da Notícia.